www.plantãopolicialipatinga.com.br Ocorrências policiais E ontem por volta de 9 horas da noite, militares em serviço receberam informações de que dois indivíduos na rua Jacaraípe, próximo ao número 2.195, haviam pulado um muro de uma residência, inclusive quebrado telhas, e ainda que um deles portava uma arma de fogo e fugiram sentido Rua Sem Saída, sentido Praça Céu, no município de Coronel Fabriciano. A sala de operações pela rede de rádio repassou aos militares as informações no qual iniciaram o rastreamento dos indivíduos. Após os militares chegarem ao local, pedestres disseram que havia ocorrido um roubo. A residência é na Avenida Geraldo Inácio, e então esses indivíduos haviam fugido pela residência dos fundos, onde foram avistados pulando o muro. Em contato com uma das vítimas, este relatou que estava na sala de sua residência, assistindo TV e conversando com sua irmã no seu aparelho celular, quando visualizou os autores que o abordaram, um deles com arma de fogo em punho. Ainda segundo a vítima, os autores o empurraram, tomando o celular e lhe dando chutes, e logo após, um dos autores alcançou e pegou o notebook, colocando debaixo do braço. Posteriormente, ladrões caminharam até o quarto do casal, onde se encontrava sua esposa. Segundo a vítima, sua mulher, nesse momento, estava manuseando seu aparelho celular e assustou com os indivíduos que tomaram o seu aparelho, e ainda arrancaram o cordão e pulseira que usava, ambos de ouro. Em seguida, segundo as vítimas, os autores tentaram entrar no quarto da filha do casal, que havia trancado a porta de seu quarto, e nesse momento, a vítima entrou na frente dos indivíduos, dizendo que eles já haviam pegado tudo o que tinha, que era para eles irem embora. Entretanto, os indivíduos perguntaram à vítima, nesse momento, cadê os 50 mil? Tendo a vítima dizendo que não havia 50 mil reais em casa. Após o fato, as vítimas disseram que os autores correram pelos fundos da casa, passando para a residência dos fundos, local onde pularam o muro e foram vistos pelos pedestres. Militares do tático móvel, durante rastreamento dos autores, abordaram no local do fato Guilherme Antônio Fraga, de 19 anos, e um menor de idade, de 17 anos, indivíduos com características semelhantes às repassadas pelas vítimas do roubo. Após o reconhecimento, as vítimas foram até o local da abordagem e fizeram reconhecimento pessoalmente dos criminosos, confirmando que foram eles os autores do roubo no interior da residência. Durante as buscas no local em que os indivíduos foram abordados, foram encontrados no interior de uma sacola plástica, 230 tubos de Eppendorf vazios e uma balança de precisão. Materiais estes, comumente utilizados na prática de tráfico de drogas ilícitas. Foram acionados os militares integrantes da ROCA e fizeram buscas no local com a ajuda de um cão farejador. Contudo, nenhum material entorpecente foi encontrado nas imediações. Criminosos foram encaminhados para a delegacia de polícia. E um homem foi preso por tráfico de drogas no município do NAC. A reportagem é de Jota Passos. Soldado Avelar, que pertence ao Pelotão de Belo Oriente, e na noite de ontem trouxe conduzido um cidadão e pesa contra ele a denúncia e a acusação de tráfico de drogas. Na data de ontem, recebemos a denúncia anônima de que tinha um indivíduo maior que estaria traficando drogas na porta da escola estadual, no NAC. Efitamos a abordagem do indivíduo, com ele não foi encontrado nada. Logo após a abordagem, o indivíduo foi liberado. Chegou uma nova informação para nós, e de que na residência do autor teria drogas e principalmente um pé de maconha. Fomos até a residência do autor, o autor não estava na residência. Chegamos na vizinha, a vizinha autorizou a entrada no terreno dela. Do terreno dela a gente conseguiu avistar esse pé de maconha específico. Então aí, diante do flagrante de delito, nós pulamos o muro e já dentro do terreno do autor, a gente conseguiu achar outros pés de maconha, mudas de maconha. É o momento que o autor chegou em casa, já foi dado voz de prisão e flagrante de delito, com o autor preso. A gente pegou a testemunha e, diante do flagrante de delito, nós fizemos a busca domiciliar, onde foram encontradas 70 buchas de maconha e balanços de precisão, celulares foram recolhidos, plástico também para enrolar a droga, preparar a droga. E o autor foi conduzido até a delegacia de Patinho. Qual é o nome do autor, saudade da Vela? João Vitor Menezes. Agora, esta ocorrência tem uma série de agravantes, por exemplo, estar na traficância na porta de escola. É o agravante cultivo da maconha, enfim, balança de precisão que caracteriza o tráfico de drogas. É uma situação altamente desconfortável para ele. A certeza de que o vestido da polícia foi de alto nível e aí acabou logrando êxito. Com certeza, e agradecer a população aí, né, que graças a Deus aí, cidadãos de bens, estão nos informando de forma anônima, de forma para a gente, e a gente consegue correr atrás e fazer um belo trabalho igual na data de ontem. E um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na noite de segunda-feira, na rua Geraldo Ubner, no bairro Santa Rita, no município de Coronel Fabriciano. Segundo testemunhas, o crime aconteceu por volta de 7h15 da noite, no momento em que foram ouvidos cerca de seis disparos. A polícia militar foi acionada e se deparou que a vítima já estava sem sinais vitais. Segundo informações, o adolescente teria sido atingido na cabeça e nas costas. Populares o identificaram e não se sabe a motivação do crime. Suspeita-se que o menor possa ter envolvimento com o tráfico de drogas. Perícia da Polícia Civil compareceu ao local e realizou procedimentos de praxe para a remoção do corpo ao IML de Ipatinga. E o homem foi preso na noite passada por violência contra a mulher em Ipatinga. O repórter Jota Passos trouxe os detalhes. Trazendo a participação do cabo Gustavo. Trouxe na noite de ontem, conduzido um cidadão, e contra ele pesa a acusação de crime Maria da Penha. Que, aliás, o crime Maria da Penha é uma situação que tem acontecido com frequência nos últimos dias aqui em Ipatinga. Ontem, um indivíduo de nome Vander, morador do lado da Cidade Nobre, chegou na sua residência embriagado, começou a xingar a sua genitora, uma idosa de 89 anos, e começou a empurrá-la. Mandou o seu irmão para apartar a situação, interferiu, ele, insatisfeito, quebrou um azulejo, jogou um pedaço de azulejo na cabeça do irmão. Ele foi imobilizado lá pelos familiares, até chegar à polícia militar, que efetou a prisão dele, conduziu até a delegacia. Esse cidadão já é conhecido da polícia? Ele não é conhecido da polícia, é um cidadão de meia idade já, porém, se relasa a família, ele faz uso contínuo de bebida alcoólica. Repórter Sandra Serafim. E aí E aí